O SAMU 192 conta com 14 bases no sudoeste. São 380 profissionais envolvidos no serviço administrativo e de urgência e emergência. Atualmente, 20 equipes seguem preparadas 24 horas para atender a população. A gente comemora a existência do serviço na região e temos o compromisso de cada vez mais qualificar esse atendimento. Dez anos de atuação, nós temos profissionais que estão no quadro há dez anos, desde o início do serviço, com isso vamos agregando experiência, vivência. O SAMU tem esse diferencial do treinamento constante. A equipe entra no plantão, faz todo um preparo, um checklist para atender o imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer durante aquele plantão. Então, a obrigação é sempre de estar preparado da melhor forma para atender a quem precisar. Ao longo de 2023, 45.878 ligações foram registradas na central do SAMU 192. 4.278 foram para orientações médicas via telefone. A natureza dos chamados. 70% clínico, 22% de causas externas, o que inclui os acidentes de trânsito, 5% psiquiátrico e 3% gineco-obstétrico. 24.300 ocorrências foram atendidas por equipes do SAMU. No final do ano passado, o SAMUço do Oeste recebeu novas ambulâncias, veículos que vão auxiliar nos atendimentos e que começam a ser utilizados nas próximas semanas. Tivemos recentemente agora o recebimento de três novas ambulâncias que chegaram para as bases de Ampere, Itapejara do Oeste e Planalto. Então, essas ambulâncias estão sendo preparadas agora para já entrar no atendimento. E a expectativa de que agora, no início de 2024, nos próximos meses, também ocorra a renovação de frota de todas as ambulâncias que estão com o ano abaixo de 2019. Isso vai trazer também mais qualidade no atendimento, mais segurança para a equipe. A coordenadora do SAMU explica que nos próximos meses mudanças estão previstas. Com o aumento de toda essa estrutura, a gente também precisa adequar o que temos de parte administrativa e de central de regulação. Então, nos próximos meses, agora, fevereiro e março, vai haver a mudança da sede do consórcio para uma locação ao lado de onde está atualmente. E a central de regulação também da mesma forma. O local onde ela foi abrigada durante esses dez anos também se tornou pequeno, precisa de uma adequação. Então, com isso, a gente vai fazer essa mudança para melhor atender a equipe que está à disposição 24 horas por dia e também a população que aciona o 192 e merece o melhor atendimento da forma mais humanizada.